Eu vou aprender e vou ser feliz no planeta Gil e Cris Do planeta Gil e Cris Exclusivo Ai que cara feia, eu achei horrível a sua careta, eu não gostei Não gostou da minha performance artística? Acho que foi muito pra baixo É, porque agora a notícia é séria, diga É séria? É séria Acabou de chegar, mais um vídeo em nossa redação Uau, eu amo quando os vídeos chegam Vídeos, vídeos, vídeos O que foi, produção? O vídeo é o que? Surpresa? Ah, que beleza Tudo que é surpresa é beleza Roda o VT Oi gente, eu sou Ana Júlia de Franca São Paulo E eu estou aqui passando para dar um recado muito importante Às 7h30 tem planetas de Cris de segunda a sexta Mas não deu pra você ver? Então vê a reprise que é às 17h30 E aos sábados, às 8h e aos domingos, às 1h30 da tarde Bom, eu espero que você esteja assistindo essa nova temporada que está super legal, tá bom? Tchau! Um beijão! Ah... E aí Cris? Eu achei incrível E você? Gostou? Ah, você quer aparecer aqui no Planeta Diário? Aparecer na TV Novo Tempo? Ser uma criança famosa? Então envia o seu vídeo para nós, que nós colocaremos no ar Como que deve ser o vídeo? Você vai gravar um vídeo na horizontal Assim, com o celular a deitar Até 40 segundos Peça ajuda para o papai e para a mamãe, tá bom? Tem que ser assim O papai e a mamãe precisam ajudar E tem que mandar depois o vídeo, ó Aqui, ó Para esse WhatsApp Que está aparecendo por aqui, ó Está aparecendo por aqui, por aqui, por aqui pela tela, ok? Estamos te esperando! E você pode ser o nosso repórter Seja você, hoje mesmo, o nosso repórter ou a nossa repórter Mirim Ai, vai ser demais! E um dia você será uma repórter tão famosa quanto nós, né, Cris? Quanto nós, é lógico Imagina, a criança manda o vídeo, fica famosa Lógico, lógico Fica famosa e cheirosa Famoso e cheiroso Bom, mudando de assunto, Cris Mudando de assunto, vamos chamar ele, aquele que é incrível, o repórter curioso Eu comecei, é com você O que aconteceu, gente? Você jogou perfume aqui no estúdio E, ó, o que aconteceu? Engasguei Por favor! O repórter curioso vai falar sobre o que, produção? Hã? Ah A batata ligeira Muito bem A batata ligeira Batata de... Batata... Ah, barata, 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 barata ligeira Ah, isso que era batata Barata, barata, entende batata, vamos lá Olá Ah, gravando 3, 2, 1 Bom, agora estou aqui com a Lady Fashion, convidada especial Você pode me dar uma entrevista? Sim, claro Então eu vou perguntar Você acredita que a barata pode ser campeã de velocidade? Depende do ano Tem ano que é barato e tem ano que é caro Ah, não entendi Ah, tá bom A dificuldade que se tem para caçar uma barata foi objeto de pesquisa na Universidade Hebraica de Jerusalém, Israel Os cientistas descobriram que este inseto é um dos campeões de velocidade do reino animal Pode percorrer um metro por segundo Considerando-se o seu tamanho Aham Proporcionalmente Para um homem Equivaleria correr a 150 km por hora A barata é também campeã de dribles É capaz de desviar o rumo em plena corrida 25 vezes por segundo O registro foi feito com uma câmera de vídeo especial Uau, que legal, né? Bom, Lady Fashion, o que você achou dessa informação, hein? Diga Um barato Ah Bom, eu sou o repórter curioso Inteligente e corajoso Para o Planeta Diário O jornalzinho do Planeta Gil e Cris Muito obrigado, viu Lady Fashion? De nada Tchau Gostei, foi um barato, né? Tchau E o nosso jornal, Planeta Diário O seu jornalzinho do Planeta Gil e Cris fica por aqui Eu sou Wagner Moreira O seu jornalista que jamais fala besteira E eu sou Anipoeta Aquela com cara de profeta Ah, cheguei Bem-vindos ao programa mais legal, educativo e complexo Complexo Da TV, peraí Complexo? Complexo? Ah, eu falei bem Agora fiquei na dúvida Hum, já sei Meus amiguinhos, meus amiguinhos devem saber Rola, VT Complexão é um... Um... É... É tipo... Isso, isso Complexão Constituição física Biotipo Complexão é o nosso biotipo Tipo, pessoas magrinhas, gordinhas Magrinhas, altas, baixas Minha mãe sempre falou que eu sou um palito de dente Tem pessoas que são fortes, magras, gordas, feias, bonitas Complexão Não tem nada a ver com algo complexo É, é... Complexão pode até ser parecido Mas tem um significado completamente diferente Quando algo é complicado Falamos que é complexo Já a complexão Tem a ver com a estrutura de algo Ah... Eu tenho a complexão escultural Não? Ah, ah, ah Peraí, peraí, peraí Ah? Sou muito magro? Magrelo? Ah! Vou melhorar agora a minha complexão Vou já já para a academia Ha, 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 ha Suspira De novo Ah... Esse é o momento mais gostoso, mais fofo da TV A hora do abraço O momento mais fofo da TV, Cris O mais fofo, mais guti-guti O mais guti-guti E se você é um guti-guti E mandou o seu abraço pra gente Através de uma mensagem Vai receber o abraço de volta Porque agora pode ser a sua mensagem O seu recadinho Leia aí, Cris Eu vou ler sim Manda o primeiro Madalena Lopes Ô, Madalena Ela escreveu assim Ótimo E os meus filhos Eu e os meus filhos Não perdem um Amo muito Beijos Beijos pra você também Madalena Beijos, beijos, beijos Madalena O nosso beijo todo pra você E eu também quero aproveitar aqui E mandar um abraço para Essa Aqui, ó Roberto E Marlene Deiró E eles dizem assim O caso, né Vocês são demais Nosso filho ama o programa E olha que interessante Faz assim, ó O meu filhinho perguntou Porque A Bia E o João De vez em quando Eles Ah, ela colocou aqui Ela quer falar do Mecha A criança quer falar do Mecha Que tem um personagem Mecha nos Aventuras de Bia e João E a criança tá falando Que tem um boneco Que fica falando Muito alto assim E brigando com a Bia e João Não Ele vai se converter Ele é bonzinho Ele é bonzinho, tá bom? É tudo de brincadeirinha Tá? Bom, mas aí A criançada fala E a gente responde aqui Né? Mostra aqui E você também pode enviar A sua pergunta Você pode perguntar O que você quiser Pode enviar a sua foto A sua mensagem Isso aí O desenho Você pode fazer um desenho E a gente mostra o desenho Que você fez aqui Tá bom? Bem legal Bom, então que Deus abençoe Todos vocês Papai e mamãe Nós oramos por vocês também Tá bom? E principalmente Pelos filhos de vocês Um abração do Gil Um abraço Bem forte Um beijão E até a próxima Tchau Algo vai mudar no mundo Desde Atenas Em 1896 Quando aconteceu a primeira Olimpíada Não apareceu ninguém Tão otimista quanto você, Gil Bom, só para lembrar você Bom, só para lembrar você A pista usada no salto com vara Deve ter no mínimo Quarenta metros de comprimento Uhum A largura deve ficar entre Um metro e vinte e dois E um e vinte e cinco Tá, tá, tá É isso mesmo Você tem razão Pode ficar tranquilo Porque estamos dentro de todas as medidas de segurança Bom, e o sarrafo Que é isso aqui que eu vou usar para saltar Deve ter no máximo dois quilos e duzentos e cinquenta gramas Uhum Então fechou Tá tudo certo Agora é só pular, Gil Vai Agora é só eu pular? É só você pular Ah, tem certeza? Então tá Tem, tem Pronto Ai, não Mais um pulinho? Não, 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 não Mais um? Não, não, não Para com isso Tá, o que que é? Não, você tem que correr, pular e saltar Ah, não é esse pulinho aqui não? Não, nada disso Tá bom, então vai lá É um, dois, três Três e você sai correndo e pula Mas eu pulo no três, tá? Ah, tá bom, tá bom, tá bom Vai lá Atenção Um, dois e... Vai Vai, 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 vai Um, dois, três e... Tchau, pessoal Tchau, pessoal Um, dois, três e... Tchau Consegui, Cris Uhum Tchau Uhum Uau Onde que eu vou parar? Cris Tchau 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 Mas quer, preciso de voltar Tchau 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 Tchau